Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Tercílio a proceder à leitura da data da sessão anterior. Sempre lembrando, senhores deputados, que foram inscritos no pequeno expediente, não terá pequeno expediente, porque nós temos o pequeno e o grande expediente já com decisão deste plenário para pronunciamento do superintendente do César por proposição do deputado Caíto Quintana. Com a palavra o deputado Tercílio para a leitura da ata. Ata da 91ª sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2014. Aos 22 dias do mês de outubro de 2014, no plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, às 10 horas, foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente e deputado Nelson Luersen, secretariado pelos senhores deputados, Adelino Ribeiro, na função de primeiro secretário, e Jonas Guimarães, na função de segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 91ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, passando, o senhor segundo secretário, a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 90, de 21 de outubro de 2014, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade, tendo ficado à disposição dos senhores parlamentares na secretaria da mesa, até o final da sessão, para que pudessem retificá-la por escrito, se assim desejassem. A seguir, o senhor primeiro secretário, procedeu à leitura do documento protocolado que compôs o expediente do dia. Encerrada a leitura do documento, e não havendo oradores inscritos nos horários do pequeno e do grande expediente, e nem no horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausente os deputados Caíto Quintana, Cantora Maralima, Cleito Kielce, Hélio Rusch, Evandro Júnior, Hermas Brandão Júnior, Mauro Moraes, Osmar Bertold, Pericles de Melo, Professor Lemos e Roberto Ascioli. E, com justificativa de ausência, os deputados, Luís Acors, em licença médica, conforme atestado, Neyla e Prevô, por motivo de doença, mediante apresentação de atestado médico, e Plauto Miró e Valdir Rossoni, ambos no exercício de mandato da Comissão Executiva, foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, os requerimentos protocolados no expediente da sessão. Submetidos ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão ordinária, marcando outra para segunda-feira, dia 27 de outubro, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 10 horas e 19 minutos. Não terá pequeno... Registrada a presença de 39 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão à ata, em aprovação, aprovado. No pequeno e no grande expediente desta sessão... Ah, desculpe. Deputado Plauto, há expediente? Sim, senhor presidente, bastante aqui. Mensagem número 91 de 2014 do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996, que dispõe ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais e comunicação, ICMS, e da outras providências. Mensagem 93 de 2014 do Gabinete do Governador relativo ao anteprojeto de lei que o objetivo é autorizar a reativação dos termos de acordo do parcelamento celebrados com base na Lei nº 17.082, de 9 de fevereiro de 2012. Mensagem número 92, barra 14 do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que altera os dispositivos da Lei nº 14.260, de 22 de dezembro de 2003, que estabelece normas sobre o tratamento tributário pertinente ao imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. Mensagem número 96, de 2014, do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que o objetivo é autorizar o Poder Executivo, por meio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e Matéu, a efetuar a sessão de uso de imóvel do município de Inajá. Mensagem 97, de 2014, do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que o objetivo é autorizar o Poder Executivo, por meio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural e Matéu, a efetuar sessão de uso de imóvel no município de Paraná, Poema. Mensagem 99, de 2014, do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que o objetivo é autorizar o Poder Executivo a efetuar a sessão de uso de imóvel a Associação de Pais e Amigos da Unidade Infantil Ivone Pimentel. Mensagem número 101, de 2014, do Poder Executivo relativo ao anteprojeto de lei que o objetivo é prorrogar o mandato dos atuais diretores auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná. Ofício número 1388, do Tribunal Regional Eleitoral, encaminhando o resultado das eleições gerais de 2014, nesse estado, relativamente às eleições majoritárias dos cargos de governador e senador da República e às eleições proporcionais aos cargos de deputado federal e estadual, conforme o artigo 202 do Código Eleitoral. Ofício número 437, de 2014, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia da publicação do convênio celebrado entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e a Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná. Ofícios eletrônicos, número 1998, de 2001 e 2002, da Caixa Econômica Federal, noticiando a liberação de recursos financeiros. Ofício número 14, 096243, de 2014, da Autopista Litoral Sul, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Ofício número 991, de 2014, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do deputado Ney Le Prevot. Ofícios número 1010, de 2014, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, encaminhando cópia da Resolução 527, de 2014, que autoriza os poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entidades da sociedade civil, lideranças políticas e religiosas e meios de comunicação em geral, a acompanhar o recebimento e controle de qualidade da alimentação servida em estabelecimentos penais vinculados a esta Secretaria de Estado. Ofício número 32.436, de 2014, do Supremo Tribunal Federal, comunicando que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.235, de 2003, do Estado do Paraná. Ofício número 355, de 2014, do Gabinete do Governador do Estado, comunicando que vetou o projeto de lei número 282, de 2014, Ofício número 356, de 2014, do Gabinete do Governador, comunicando a sanção ao projeto de lei número 402, de 2014, de autoria do Poder Executivo, convertido na Lei número 18.256, de 2014. Ofício número 357, de 2014, do Gabinete do Governador, comunicando a sanção ao projeto de lei complementar número 13, de 2014, de autoria do Poder Executivo, convertido na Lei Complementar 179, de 2014. Ofício número 934, de 2014, da Casa Civil, encaminhando a resposta a requerimento de autoria do deputado Nelson Luerse. No pequeno e no grande expediente desta sessão, são destinados ao pronunciamento do senhor José Antônio Fares, que, por proposição do deputado Caíto Quintana, falará sobre o programa Cuide-se Mais. Agradecemos a presença do superintendente José Antônio Fares, da Soeli Campanholo, esposa do presidente da FIEP, da Maria Cristina Rocha, gerente do projeto, da Fabiana Toso, coordenadora do Cuide-se Mais, prevenção do câncer SESI, da Monalisa de Paula, analista administrativa do SESI, da Vanessa Dasco, jornalista, do Gelsso Bampi, fotógrafo, e da Adriane Brandão, assessora da presidência da FIEP. Convido e concedo a palavra ao deputado Caíto Quintana, proponente, para saudar os convidados. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu quero, saudando o presidente, dizer de que, quando pensamos nessa demonstração, eu fui conversar com o presidente da casa e o deputado Valdir prontamente soube entender a dimensão dessa, do conhecimento desse atendimento que o SESI, através da FIEP, faz no Paraná. E marcamos, portanto, a reunião para o dia de hoje. Eu quero cumprimentar o superintendente do SESI, José Antônio Fares, a Sueli Campagnolo, esposa do presidente Edson Campagnolo, que aqui representa o presidente da FIEP, visto que o Campagnolo está na China, numa missão oficial da FIEP. Maria Cristina Rocha, que é gerente de projetos e articulações estratégicos do SESI Paraná, Fabiana Toso, coordenadora do Cuídos e Prevenção de Câncer, porque esse programa, além da prevenção de câncer, ele faz uma prevenção contra drogas e bebida. Monalisa de Paula, analista administrativa do SESI, a Vanessa, que é jornalista, o Gelson Campagnolo, que é fotógrafo, e a Adriana Brandão, assessores da presidência da FIEP. Quero cumprimentar também, principalmente, as funcionárias da Assembleia que fizeram inscrição para, no dia de hoje, fazerem os exames neste ônibus que está postado no pátio da Assembleia. Senhor presidente, senhores deputados, dentro das programações do Túlio Rosa, eu acho que a gente pode encaixar perfeitamente essa demonstração de o que faz esse equipamento com relação à prevenção de câncer de mama, de colo de útero, de pele e de próstata. Porque, na verdade, nós precisamos de avançar, deputada Luciana, na solução dos problemas. Comemorar o outubro rosa é muito importante, pelo despertar que causa, nas mulheres principalmente, na questão da prevenção do câncer. Mas o despertar só não basta. Nós temos milhares, centenas de milhares de mulheres que não têm condições sequer de fazer um exame. Por quê? Porque nós temos, na maioria dos postos de saúde do interior do Estado, não há sequer a existência de mamógrafo, e muito menos de pessoas especializadas para fazer esse tipo de exame. Eu acredito que uma doença absolutamente curável, quando detectada preventivamente, não pode continuar matando paranaenses e brasileiros quando você tem a solução para o fato. A solução existe. Nós temos que buscar implementá-la em favor da saúde do Estado do Paraná. E com essa demonstração, no dia de hoje, aqui na Assembleia, eu acredito que nós poderemos discutir, inclusive, com a área governamental, a possibilidade de que se compre ônibus com essa capacidade que a FIEP tem e possamos fazer o atendimento nas cidades do Paraná. O SESI faria o atendimento para os funcionários de indústria e o Estado faria o atendimento para a população em geral do nosso Estado. Então, eu quero agradecer muito. Eu acho que é uma contribuição, viu, deputada Mara Lima e a nossa companheira de Francisco Beltrão, uma contribuição dos homens, no Outubro Rosa, para que nós possamos entender que isso é um problema, não é masculino nem feminino, é um problema de saúde no Estado do Paraná. E eu espero que ele traga o proveito que eu penso que pode trazer. Portanto, senhor presidente, em nome dessa casa, eu quero, como proponente desta sessão, saudar o SESI, que prontamente nos atendeu. Era para fazer, no dia de hoje, exames. E o SESI concordou de prorrogar até amanhã de meio-dia. Portanto, aproximadamente 100 mulheres funcionárias da casa e funcionais da EGICERB estarão fazendo esses exames no dia de hoje. O interessante é que recebe o resultado do exame imediatamente e já, no caso de detectar qualquer sinal de que possa ter um câncer se desenvolvendo, já sai daí agendado para o tratamento nos órgãos de oncologia do nosso Estado do Paraná. Então, muito obrigado pela participação do SESI, muito obrigado pela participação da FIEP. E eu espero que não se resume apenas nessa sessão, que nós possamos avançar na divulgação desse projeto extraordinário que a FIEP e o SESI trazem para o Paraná. E espero que o governo seja parceiro também, para que a população em geral possa ser beneficiada. Sr. Presidente, muito obrigado, muito obrigado aos nossos visitantes e muito obrigado às funcionárias da Assembleia que, entendendo essa necessidade de que se tenha o exame preventivo, participaram diretamente desta programação. E olha, Sueli, no primeiro contato, nós havíamos falado de trazer mulheres para fazer o exame demonstrativo. Eu quero lhes dizer que, no âmbito da Assembleia Legislativa, procurou-se colocar pessoas com mais idade, inscrição de pessoas de mais idade, de pessoas que não tenham planos de saúde e os salários mais baixos da Assembleia, para que atinja exatamente o objetivo de que as pessoas, que não seja pela possibilidade econômica, mas seja pela possibilidade da realização do exame para a prevenção desse câncer. Obrigado. Mais de 100 pessoas estarão fazendo esse exame a partir de hoje e amanhã de manhã. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Visitantes. Nós cumprimentamos o deputado Caíto Quintana pela iniciativa e, com muita honra, concedemos a palavra ao Sr. José Antônio. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, presidente da mesa, deputado Rossoni, demais autoridades, aos cidadãos aqui presentes. Estou falando em nome do presidente Edson Campagnolo, presidente da FIEP, que o Sistema Federação das Indústrias, que vocês conhecem, ele é constituído pelo SESI, pelo SENAI e pelo IEL. O SENAI cuida de cursos profissionalizantes, o SESI dos Programas Sociais para as Indústrias e do IEL, que cuida da intermediação de estagiários e de programas de educação executiva para as indústrias. Então, o Sistema FIEP, ele existe para prover a indústria de soluções e conhecimentos. No caso, o SESI, que é o braço social da indústria, tem vários projetos na área da educação e na área da qualidade de vida. Na área da qualidade de vida, o maior projeto do SESI refere-se à saúde do trabalhador da indústria. Um dos maiores motivos hoje de afastamento, os quatro principais razões de afastamento hoje do trabalhador da indústria, o principal deles é a doença ocupacional, que é tradicionalmente a grande razão de afastamento. Hoje, o segundo já são as doenças psicossociais, problemas, inclusive, de assédio moral, já estão influenciando diretamente o afastamento dos trabalhadores da indústria. O terceiro motivo refere-se a consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas que fazem com que o afastamento aumente. E o quarto motivo já é problemas, doenças, identificado com o surgimento de câncer nos trabalhadores e ou dependentes da indústria. Desta forma, o SESI criou o programa chamado Cuide-se Mais. Esse programa Cuide-se Mais, ele abrange programas, ações preventivas na área de saúde em geral e focando em drogas, bebidas e prevenção de câncer. Nós vamos falar hoje aqui do nosso programa de prevenção de câncer que vocês observem, tem um caminhão aqui hoje na entrada aí de vocês, que é o nosso, que simboliza esta ação do SESI junto às indústrias paranaenses que começou no início desse ano. Esse programa foi uma iniciativa do nosso presidente Edson Campagnolo, na verdade, muito estimulado pela sua esposa que está aqui hoje, a Sueli Campagnolo, que tem uma indústria na região sudoeste, tem muitas mulheres lá, sabe do que acontece com a incidência dessa doença e estimulou bastante o SESI a que orientasse os trabalhadores e que fizesse esse investimento nas indústrias paranaenses. Então, o SESI adquiriu essa unidade móvel de prevenção do câncer. Aí vocês estão vendo uma tendência já, como é que está essa incidência do câncer hoje no Brasil, no Paraná, na região sul e no Paraná. Então, vocês observam que no Paraná nós deveremos ter, nesse ano de 2014, nos anos de 2015, novos casos em torno de 40 mil aproximadamente. Isso nos leva a fazer duas ações dentro do programa do Cuide-se Mais e Prevenção do Câncer. Exames periódicos, que daí estamos usando da unidade móvel, e oficinas e palestras nas escolas públicas e particulares. Então, essas são as duas principais ações do programa Cuide-se Mais Prevenção ao Câncer. A unidade móvel e as oficinas e palestras que são feitas e realizadas dentro das escolas. Nessa unidade móvel, vocês vão encontrar três, quatro tipos de análise de programas de prevenção. Câncer de mama, para mulheres de 40 a 69 anos. De colo de útero, para mulheres de 25 a 69. Câncer de pele, para homens e mulheres, qualquer idade. Câncer de próstata, para homens de 45 a 69 anos. Detalhando um pouco o processo, vocês observam. Então, o SESI vai até a indústria, faz o diagnóstico. Na indústria, fazemos os exames com os industriários e seus dependentes. Aqui também a gente faz alguma coisa com a comunidade. Encaminhamos para os laboratórios credenciados. Vem o resultado. Se o resultado for negativo, tudo bem. Se o resultado for positivo, nós encaminhamos imediatamente para os nossos parceiros. Ou se a empresa tem plano de saúde, encaminhamos para o plano de saúde da empresa. Se não tem plano de saúde, nós encaminhamos para os nossos parceiros no SUS. E aqui uma observação importante, o SUS tem sido um grande parceiro. O SUS tem atuado de uma maneira muito profissional e tem nos ajudado bastante nos encaminhamentos que estamos fazendo até agora. Tem atuado proativamente nos casos que temos identificado. Então, é assim que funciona. Fazemos os exames, se deu positivo, já é feito o encaminhamento imediatamente. Agora, falando um pouco mais da nossa unidade móvel que vocês estão vendo, ela tem 20 metros com o cavalo, ela tem três salas onde são feitos os exames. Essa unidade móvel, na verdade, ela foi construída pelo Hospital de Câncer de Barretos. O Hospital de Câncer de Barretos, ele se baseou num modelo que foi feito na Holanda, que construiu 95 unidades móveis e, num período de três anos aproximadamente, reduziu o índice de mortalidade pelo câncer de 27% para 3%, através do diagnóstico precoce. Porque as pessoas, infelizmente, aqui mais do que na Europa, em países desenvolvidos, não têm e não cultivam o hábito da prevenção. Então, dessa forma, o Hospital de Barretos, utilizando modelos de países desenvolvidos, criou este modelo igual aqui no Brasil. Nós conseguimos, numa parceria com o Conselho Nacional do SESI, trazer esta unidade móvel aqui para o Paraná e estamos fazendo esta ação dentro das indústrias, junto com os dependentes das indústrias e também com algumas pessoas da comunidade. Aí vocês podem ver algumas das dependências das unidades móveis, da unidade móvel. Aqui tem a acessibilidade, vocês veem uma escada, mas se tiver alguma necessidade de algum cadeirante, algum dependente que dependa de um acesso, tem uma pequena alavancagem, um mecanismo hidráulico, um pequeno elevador que o leva até as salas. Enfim, o processo todo que é feito nessa unidade móvel que está aí na frente. Até agora, desde o início do ano, esse programa começou fortemente no ano de 2014. Desde o início do ano, nós temos 12 cidades atendidas, 121 indústrias atendidas, 3.651 trabalhadores atendidos, 5.060 exames realizados, 4.240 palestras orientativas, 1.346 oficinas, e dentro dessas oficinas participam dezenas de pessoas. E tivemos até agora, de todos esse volume de pessoas atendidas, 59 casos de pessoas encaminhadas para uma avaliação mais detalhada ou pelo plano de saúde ou pelo SUS. Desses exames realizados até o mês de setembro, 1.882 são mulheres, 1.788 são homens, e aí vocês veem também uma distribuição dos tipos de exames realizados, que vem aí no total de 5.060 exames. Quase finalizando, é importante reconhecer a importância dos parceiros, que são fundamentais para que a efetividade desse programa aconteça, porque você vai, faz uma palestra, você vai, faz um exame, e não há consequênciação. Esse nosso programa, nós vamos do começo ao fim. Não há solução de continuidade. Se você identifica alguma coisa, ela vai ser pesquisada e vai ser acompanhada até o fim. Essa é a grande vantagem em relação ao que vem acontecendo, às vezes, com outros tipos de programas preventivos em relação ao combate ao câncer. Então, a Fundação Pio XII, do Hospital de Barretos, Hospital do Câncer de Cascavel Francisco Beltrão, enfim, aí vocês veem toda a rede de parceiros do SUS também, que colaboram sobre maneira com o nosso programa Cuide-se Mais. Começamos pela região sudoeste, porque temos um indicador de maior incidência de câncer naquela região, inclusive câncer de pele, é um volume maior, que se apresenta naquela região. Por essa razão, começamos por lá, com esta unidade. Nós já negociamos a compra de mais duas unidades. Uma delas deverá chegar no início de 2015, e a outra, na metade do ano e meados de 2015, aí nós vamos poder atender praticamente todo o estado do Paraná. Aí vocês podem ver, então, um depoimento do Jornal da Região Sudoeste. As empresas estão muito satisfeitas. Nós temos procurado trazer palestrantes. O Drauzio Varela veio conosco nesse projeto. Ele é um estimulador dele, é nosso parceiro, tem divulgado o programa Cuide-se Mais em suas palestras. Nós estamos com um propósito muito sério em relação a esse programa. Nosso presidente Edson Campagnolo o coloca como uma das grandes prioridades da sua gestão. É algo relevante hoje para os industriários, para as grandes indústrias, médias indústrias e pequenas indústrias. Nós acreditamos fortemente que esse programa salva vidas. As pessoas, pelo fato de não terem a cultura preventiva, deixam de fazer exames, deixam de participar da sua vida, deixam de dar valor à sua própria vida. Com essa alternativa, elas passam a se valorizar mais. Quando você coloca essa unidade dentro da indústria, ela não tem escapatória. Se vocês forem lá fora agora, vocês vão ver a fila de pessoas que estão se formando lá. Pessoas que provavelmente não iriam fazer esse exame preventivo se não tivesse essa unidade móvel aqui. Então, por essa razão, nós, em nome da Federação das Indústrias, agradecemos muito a oportunidade ao deputado Caíto Quintana, nos deu, de trazer aqui o nosso sistema Federação das Indústrias, mais especificamente, esse trabalho do SESI. Somos muito gratos a vocês pela atenção dispensada. Muito obrigado. Nós cumprimentamos o deputado Caíto pela iniciativa, cumprimentamos o senhor José Antônio Fares pela palestra e queremos cumprimentar a senhora Soeri Campagnolo, mandar o nosso cordial abraço ao presidente da FIEP. Sempre que estivermos à frente da presidência da casa, tivemos um bom relacionamento e um entendimento com a FIEP e esperamos que, na próxima legislatura, se dê continuidade a esse trabalho e a esta integração. Muito obrigado. Nós vamos... Eu convido o deputado Nelson Luerce para assumir a presidência. Eu vou fazer uma visita ao caminhão, junto com o deputado Caíto Quintana e aos nossos visitantes. Quero aproveitar aqui, antes do deputado Luerce assumir, convidar, em nome da cantora Mara Lima, amanhã nós teremos uma solenidade, às 17 horas, no plenário desta Casa de Leis. Convido a todos os servidores, em especial as servidoras da Assembleia, para participar das atividades. É a sessão de encerramento do outubro rosa. No horário das lideranças, com a palavra por 10 minutos, deputado Edson. Pratizique. Bloco parlamentar. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Srs. e Srs. Imprensa, telespectadores. Há exatos 10 anos, nós tivemos a nossa história marcada por um dos capítulos mais tristes do mundo desportivo ou esportivo. Um jovem de 30 anos, atleta, jogador de futebol, zagueiro, do clube São Caetano, em uma partida contra o anfitrião, no estágio do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, teve subitamente um mal e que, embora tenha sido socorrido, acabou, em menos de uma hora, a falecer. Passado mais ou menos uma semana, um outro atleta do mundo futebolístico, o jogador da seleção de camarões, também passou mal, teve uma parada cardíaca e veio a óbito, deputado Adelino. Passado 15 dias, o zagueiro húngaro húngaro que jogava no Benfica de Portugal, também passou mal, mal súbito e veio a falecer. Esses três atletas, além do mal súbito, além da parada cardíaca, além do mal estar que tenham passado em pleno andamento do jogo, deputada Rosilito, o que eles têm em comum é que a demora no atendimento dos primeiros socorros e, principalmente, a ausência de um equipamento chamado desfibrilador foi vital para que, lamentavelmente, essas três mortes marcassem o mundo esportivo ou o mundo futebolístico. Por causa desta situação ou desses três trágicos incesos, conversando com um membro da minha equipe, o meu assessor de imprensa, o Antônio Carlos Ribas, conhecido no meio jornalístico como fumaça, tive a atenção despertada por uma situação muito óbvia, deputada cantora Mara Lima. Em pleno século XXI, onde se fala em tecnologia, em se fala em fenômenos tecnológicos a favor da medicina, como pode três atletas, deputado Terucato, terem a vida ceifada, pela falta de um insignificante aparelho de reanimação cardíaca. Passei a estudar o tema, fiz o curso de desfibrilador no Hospital Constantini para entender do assunto e, finalmente, propus uma lei aprovada por esta casa, unanimemente, lei esta que passou a ser referência para todo o país. A lei número 14.427 de 2004, deputada Marla Turek. A partir dali, mais ou menos 30 dias, o Paraná, mais especificamente, Curitiba e Pinhais, sediaram um evento sobre meio ambiente que reuniu centenas e centenas de ambientalistas de renome das mais variadas partes do mundo. Deputado Dr. Cheida, que, por sinal, das muitas qualidades e aptidões que tem, é ambientalista também. E um cidadão, não me recordo se da Holanda, mas da Europa com certeza, sofreu um mal súbito e foi imediatamente socorrido e salvo graças à existência do desfibrilador neste evento, naquele centro de convenções que faz fronteira entre Pinhais e Curitiba, Expo Trade, e que só foi salvo por causa da nossa lei. Digo nossa porque foi feita em conjunto com toda a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e que, por força dessa lei, o desfibrilador obrigatoriamente estava presente, foi usado, manuseado com maestria por aqueles que organizavam o evento e esse cidadão foi salvo. além do sentimento de dever cumprido, é claro, deputada Marla Turek, eu trago esse assunto à tona para reforçar a importância da interação, da participação do cidadão com o seu representante, com o seu parlamentar, seja ele vereador, seja ele deputado estadual federal, seja ele o senador, ora para sugerir, ora para criticar, ora para dar ideias, ora para, enfim, cobrar o posicionamento deste parlamentar. Com muita satisfação, eu digo que essa modéstia à parte, brilhante lei, foi oriunda de um cidadão comum, um jornalista, é óbvio, membro da minha equipe, mas dessa forma eu tenho conduzido o meu mandato, dando a liberdade para que as pessoas adentrem a minha página na internet e sugiram e critiquem e deem ideias e essas possam ser aproveitadas para o bem da coletividade, deputado André Bueno. Quero também nesse momento aproveitar que estamos vivendo às vésperas de uma decisão de um debate que será indiscutivelmente muito acirrado sobre a reeleição ou não dos diretores dos colégios estaduais. E eu recebi uma avalanche de e-mails, alguns posicionando-se contrários, outros favoráveis, alguns defendendo que se postergue por mais um ano, outros defendendo que é justo que se vote contrário a essa proposição. Bom, eu tenho feito todo um esforço para poder responder o maior número de e-mails possíveis e vale aqui ressaltar que passam mais de mil e-mails. Alguns repetidos, confesso, o que dificulta a resposta, até porque você tem que analisar um a um e os textos são muito parecidos, alguns até idênticos, e os remetentes também, alguns insistentemente já fizeram o seu apelo, já expuseram as suas opiniões, quer favorável ou quer contrário. Mas é assim que se faz o trabalho de um legislador, deputado Felipe Lucas, ele valer a pena poder estar acessível à sociedade e ouvir e escutar, quer sejam suas reclamações, quer sejam suas queixas, quer sejam as suas ideias. finalizo, senhor presidente, dizendo que embora por esses três fatídicos dias da morte desses atletas, mas felizes ficamos por saber que mais uma vez o Paraná sai na vanguarda, sai na frente com a criação desta lei da obrigatoriedade, da presença do desfibrilador em grandes eventos ou em lugares onde há grande concentração de pessoas, para que pessoas sejam salvas e não se repita essa tragédia de se ter uma pessoa por causa de um mau súbito perdendo a vida diante de milhares e milhares de olhares. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores, senhoras e senhores. Ainda pelo horário das lideranças, democratas, deputado Nelson Justes. Senhor presidente, senhores deputados, não tem, não tenho como num dia de hoje, depois de tantos anos aqui nesta casa e de ter passado por tantas eleições, pessoalmente, foram sete minhas eleições, mas não tem como, mesmo ao abrigo de pouquíssimas palavras, não tecer algumas, alguns comentários sobre as eleições presidenciais. Nós assistimos uma eleição, uma disputa, como há muito tempo não se via, uma disputa acirrada, repleta de mentiras e repleta de agressões, o que faz com que nós repensemos e nós, brasileiros, que temos a esperança por profissão, torçamos para que a presidenta Dilma tenha êxito nesses novos quatro anos de mandato. Nós não podemos, no entanto, deixar de lembrar que alguns cuidados têm que ser tomados com a máxima urgência, com a máxima urgência. assisti dia desses o deputado Welter falando sobre a reforma política e não tenho dúvida que essa reforma é preemente. Mas mais que a reforma política, deputado Enio Verre, vossa excelência que é economista, a reforma econômica se faz necessária. Nós não podemos negar que não vivemos com uma inflação às nossas portas de uma inflação incontrolável. A primeira mentira é que a inflação está controlada. Não está controlada. Da mesma maneira que o câmbio também não está controlado. Da mesma maneira que não há desemprego no país e que há uma procura enorme por empregos. Mentira. há um desemprego enorme. Fala aqui um empresário que sente isso que se não houverem medidas urgentes nós vamos aí sim voltar a tempos que nós não temos saudades. Aqui no Sul ou longe de mim fazer essa divisão de o Sul é meu país e isso não me agrada em momento algum mas principalmente aqui no Paraná nós mostramos realmente que o governador tem uma liderança e uma liderança muito forte porque aqui no Paraná o senador Aécio teve uma extraordinária vitória o que demonstra a liderança forte do governador Beto Richa o apoio forte do governador Beto Richa o reconhecimento da nossa população mas não é esse o motivo da minha fala nem críticas contra instituto de pesquisas ou nada ganhou a eleição ganhou quem mereceu ganhar não importa ganhou ganhou mas nós todos brasileiros temos agora sim que pedirmos não só a Deus mas pedirmos mas pedirmos aos nossos dirigentes que planejem o nosso país para que ele retome o rumo do crescimento nós não podemos continuar não crescendo absolutamente nada perdendo para países sem qualquer preconceito de menores importâncias que a nossa e com crescimento pífio ou para não dizer zero nós não podemos continuar com isso e se não tivermos uma reforma estrutural na nossa economia nós vamos sim não só conviver com o aumento da inflação não só conviver com o descontrole do câmbio mas com o desemprego que está batendo as nossas portas a falta de emprego a falta de investimentos e a fuga do investidor seja ele brasileiro seja ele estrangeiro por isso minha gente eu faço esse rápido comentário até porque tenho pouco tempo para isso mas para cumprimentar os vencedores dizer que aqueles que ostentam a estrela com o número 13 no peito tem motivo para comemorar mas deveriam estar comemorando lá na Bahia onde ganharam aqui no Paraná eles perderam mas de qualquer maneira meus parabéns meus efusivos cumprimentos e Deus que ilumine a nossa presidenta para que ela coloque o nosso partido o nosso Brasil no caminho certo e que nós todos republicanos sejamos vitoriosos sem discriminação deste ou daquela desta ou daquela região em favor de um Brasil que realmente tem tudo para crescer e está nas mãos daqueles que mereceram e venceram as eleições boa sorte boa sorte a presidente Dilma àqueles que a acompanham e que Deus ilumine para que nós ocupemos o lugar que nós merecemos não aonde nós estamos hoje era isso senhor presidente muito obrigado pela atenção senhoras e senhores deputados ainda no horário das lideranças lideranças do PT com a palavra deputado Tadeu Venele vossa excelência tem 10 minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas obviamente que não poderia como aqui disse o deputado Nelson Jus não poderia ser outra a razão de vir à tribuna no dia de hoje embora tenhamos temas importantes como a mensagem que foi lida de prorrogar as eleições que estão marcadas para o dia 26 para os diretores das escolas do estado do Paraná e inexplicávelmente o governador Carlos Alberto tenta levá-la para o ano que vem e nós poderíamos dizer que isso é um golpe porque está na verdade alterando uma regra que já está não só escrita já está acordada inclusive entre aqueles que pretendem concorrer nós não vamos entrar nesse debate hoje até porque não é esse o objetivo mas fica aqui uma perspicidade não se entende porque que um governador as vésperas de uma eleição acorda e resolve depois da sua eleição inclusive que tem que prorrogar por um ano o prazo de mandato dos atuais diretores para que os próximos tenham uma qualificação fico imaginando se isso acontecesse deputado Amala com os candidatos a governador 30 dias antes da sua eleição fosse prorrogado por um ano os mandatos dos atuais detentores para que os possíveis postulantes fizessem um curso de qualificação obviamente que ninguém iria aceitar então me parece que estes golpes rasteiros realmente tem razão o deputado Nelson Justos eles criam para a população uma relação de indignação com a política e com os políticos mesmo com aqueles que são contrários eu já falei aqui a nossa bancada já tem uma posição contrária por entender que é um golpe que está se dando em toda a comunidade escolar mas eu venho essa casa e essa tribuna senhor presidente e senhores deputados porque o que nós vimos ontem não foi apenas e tão somente mais uma eleição foi uma eleição disputadíssima com méritos para todos aqueles que dela participaram deputado Nelson Justos falou que nunca houve tantas mentiras é verdade talvez nunca tenhamos ouvido tantas propostas inexequíveis como ouvimos inclusive do candidato que foi apoiado pelo deputado Nelson Justos quando eu ouvi certo dia o candidato Aécio dizendo que iria fazer creches e que o horário seria estendido até as 20 horas para todas as creches do Brasil eu me perguntava será que ele combinou com os prefeitos dos 5 mil municípios porque é a prefeitura que coloca o funcionário não é o governo federal mas essa foi só uma demonstração como foi a veja que eu acho que essa é uma questão menor como foram os boatos que o Iussef havia morrido aliás eu falei há pouco que tem pessoas que ouvem o sino tocar na igreja não sabem onde é a missa e saem rezando é uma bobagem tão grande de dizer que o Iussef havia sido envenenado falo inclusive que um deputado federal havia afirmado que tinha o laudo do envenenamento mas como a bobagem é livre paciência perderam muitos daqueles que fizeram essas informações absolutamente inverídicas perderam para si próprios porque ficam desmoralizados quando veem as notícias reais creio que nós saímos desta eleição melhores todos nós Paraná teve sim uma votação expressiva para o candidato Oeste do Enércio mas nos chama a atenção que a candidata Dilma Rousseff ao contrário do que diziam não diminuiu o deputado Amala e eu falo aqui para a senhora para a deputada Rose para a deputada Luciana porque foram as mulheres que ganharam essa eleição Paraná ao contrário do que se dizia aumentou em 20% a votação da presidente Dilma ao contrário do que se falava Paraná e não precisamos citar números Paraná não foi diferente de outros estados na nossa federação o que teve diferente foi São Paulo São Paulo realmente foi um estado diferente com mais de 10 milhões de votos e que deve ter seus motivos deve ter suas razões como tem razões também os eleitores do norte do nordeste como tem razões os eleitores de Minas Gerais que preferiram não votar no Aécio Neves como tem razões os eleitores do Rio de Janeiro que preferiram não votar no Aécio Neves e nem por isso são mais inteligentes ou menos inteligentes são sim pessoas que fazem as suas opções aliás eu lembro que este é um país composto por negros por índios por sulistas por nos destinos por descendentes de europeus como muitos gostam de dizer mas também por descendentes de latinos uma população que hoje é composta e recebe haitianos que para a construção civil alguns acham natural mas quando é para dar aula na universidade não são bem vindos recebe filhos de todo o Brasil este é o país que nós queremos construir não é o país da segregação não é o país da separação não é o país do chororô dos que perderam porque perderam aqueles que fizeram menos votos mas ganharam todos aqueles que acreditaram na democracia se tem alguém que perdeu foi aqueles ou aquele que acreditou que era possível um golpe na democracia deputado N este perdeu este está fora do processo os demais independente do partido tem lá seu quinhão de vitória mas eu particularmente acho que a maior vitória que nós tivemos nesta eleição não é só unidade do nosso país que tem sim problemas como foi lembrado aqui mas problemas que não são de hoje e que serão superados a maior vitória deputado N vossa excelência que tem filho ainda não tem neto mas tem filho de Maringá maior vitória eu vi nos olhos dos meus filhos das minhas filhas e fico emocionado porque em 1989 e eu estava aqui na boca maldita quando nós perdemos as eleições e meu filho deputado Rasca que hoje está com 33 anos e minha filha que está com 34 a outra que tem hoje 28 anos e a mais nova que tem apenas 23 anos meus filhos me perguntaram deputado Rossoni em dezembro quando nós perdemos a eleição por cola e no já no dia seguinte semana seguinte todos nós era outro momento era outro PT deputado PEG sabe disso nós choramos muito por termos perdido aquela eleição havia outro momento era outra história e minha filha em casa me perguntou porque que eu estava chorando se a gente tinha perdido só uma eleição no domingo que nós perdemos a eleição porque que eu estava chorando se nós tínhamos perdido só uma eleição essa mesma filha que tem dois filhos são meus dois netos que moram em Maringá e eu lembro que eu falei para ela um monte de coisa que talvez não tivesse o menor sentido porque eram crianças ela e o Marcelo a Gabriela a Juliana mas eu achava que nós tínhamos perdido a possibilidade de transformarmos o país que tinha acabado o mundo então para aqueles que perderam as eleições e que talvez tenham sentido muito isso fica um pouco disso o mundo não acabou o mundo não acabou apenas perderam as eleições como não acabou nosso mundo 25 anos atrás nós apenas perdemos as eleições e com o esforço fantástico de uma mulher fantástica chamada Dilma Rousseff nós recuperamos a autoestima de muita gente de muita gente muitos daqueles que hoje estão inclusive sendo colocados como aqueles que dependem do Estado como se o empresário não dependesse do Estado como se o agronegócio não dependesse do Estado como se o câmbio não dependesse do Estado como se aqueles que fazem refis não dependesse do Estado como se aqueles que dependem do empregado para render para dar o seu lucro não dependesse também de política do Estado todos nós dependemos direto ou indiretamente de um Estado democrático forte um Estado altaneiro um Estado que não se dobre e é isso que nós vimos nesta eleição a vontade da maioria por um Estado que não se dobre que não se renda que não se entregue a vitória de uma mulher que soube superar todas as dificuldades todas as dificuldades e dizer na noite de ontem que o que importa agora é a unidade deste país chamado Brasil e é nisso que nós vamos colocar todo o nosso esforço nós vossa excelência eu tenho para concluir obrigado senhor presidente nós aqui no Paraná sabemos o nosso partido que estamos na oposição queremos já fiz isso senhor presidente outras vezes o senhor que é presidente do PSDB já fiz no dia seguinte a eleição do governador Carlos Alberto lhe desejar toda a sorte todo o êxito porque o bom governo dele será bom para todos os paranaenses e é assim também com a presidente Dilma o bom governo da presidente Dilma será bom para todos os brasileiros então não fiquem com chororô não fiquem com essa história de este perdeu aquele ganhou foi esse Estado não fomos todos nós e é bom é bom para todos nós para os nossos filhos para os nossos netos que o país vá bem porque daqui a quatro anos nós teremos novas eleições daqui a dois teremos novas eleições e vamos disputar de novo então que Deus nos ajude ilumine os nossos governantes e que nós possamos ter de fato um país melhor do que esse que nós temos hoje sem preconceitos sem ressentimentos e com o devido respeito e reconhecimento o PT ganhou as eleições do Brasil vai governar e a oposição vai fazer o seu papel com respeito como nós queremos fazer aqui esperamos que possamos estar todos irmanados num único objetivo fazer desse país um país melhor obrigado senhor presidente e senhores deputados deputado Tadeu Veneri eu já tive a oportunidade como presidente do PSDB de cumprimentar o presidente do PT hoje quando nos encontramos cumprimento vossa excelência cumprimento o PT e concordo com vossa excelência quando vossa excelência diz que quem ganhou foi a democracia a cada dois anos nós estamos praticando e esta prática ela está nos ensinando como é a democracia eu não tenho dúvida que todos os brasileiros ganharam com esta eleição parabéns esperamos sucesso eu vou para Brasília junto com o deputado Enio Verre ele vai com com a posição de governo e eu vou procurar fazer a oposição construtiva ao Brasil obrigado nós temos deputado Traiano na liderança do PS senhor presidente senhores deputados visitantes na verdade na mesma esteira da fala do deputado Tadeu eu venho a tribuna para dizer e falar sobre o processo eleitoral nós temos é lógico que no curso de toda de todo o mandato posições diferentes em relação a questão partidária mas nunca divergimos e nunca nos colocamos como inimigos mas como adversários políticos o que é do processo democrático e aqui dessa tribuna por inúmeras vezes eu fiz discursos inflamados cobrando em favor do Paraná ações que nós entendíamos que o governo federal deixava de fazer e fomos defensores ferrenhos da candidatura do senador Aécio é verdade e acho que na vida política o que vale é ter posição e ter lado e por essa razão sempre mantivemos essa postura mas no jogo democrático também a gente tem que ter a grandeza de reconhecer a derrota porque é assim que se faz política nós não construímos inimigos no processo político nós temos adversários e como tal deputado Enio Verri vossa excelência que agora é deputado federal eu quero me render a decisão dos brasileiros nós temos hoje um quadro de eleição praticamente igualitário onde nós não podemos afirmar quem ganhou e quem perdeu porque os votos foram praticamente divididos nesse país e eu acho que é o momento de repensar o país todas as forças políticas e não será com certeza apenas a presidenta reeleita mas um conjunto de forças políticas que haverão haverão de juntos como disse no seu discurso a presidente ontem que aliás disse que chamaria as forças do Brasil para discutir o novo momento da vida política brasileira eu estou feliz em ver aqui de uma forma desrespeitosa algumas pessoas virando as costas a minha fala eu estou aqui me rendendo a decisão do pleito eleitoral desse ano eu acredito e tenho a esperança de que o embate tenha dado tanto a quem perdeu quanto a quem ganhou o outro aprendizado e que nós possamos viver um novo momento desse Brasil e que os erros possam ser corrigidos o rumo dos erros de uma administração eles são alicerçados pela oposição responsável e consistente e eu tenho a confiança absoluta de que esses erros se é que aconteceram eles deverão ser corrigidos no curso desse novo mandato e eu eu imagino que todo todo o homem público ou a mulher que participa de um processo eleitoral depois do resultado reavalia o quadro se nós formos olhar aqui deputado Enio deputado Welter deputado Lemos o resultado do sul e do Paraná especificamente é uma demonstração de que existe uma insatisfação uma indignação e eu tenho a leitura de que a presidente Dilma haverá de fazer também a leitura desta desse resultado eleitoral até porque o processo de caminhada política não se encerra nessa eleição o seu partido deverá ter outras eleições e deve rever algumas coisas que ocorreram aqui no estado e que talvez não esteja até o alcance da própria presidenta tenha fugido do seu controle e que acabou tendo esse resultado oposto aqui no estado do Paraná é lógico que nós temos que reconhecer o peso político do nosso governador Beto Richa que tem hoje no estado um conceito inquestionável e que o resultado reflete o trabalho que desenvolveu aqui no estado do Paraná mas o que nós esperamos na verdade é que o Paraná possa ter e possa ser olhado de forma diferenciada nesse novo momento da política brasileira e tenho certeza de que os próprios deputados com quem tanto nós debatemos aqui haverão de se somar a esse novo momento e dar ao Paraná a oportunidade sem revanchismo sem ódio sem raiva de podermos estar inseridos nesse novo governo não participando diretamente e é lógico que nem direito temos de estar no governo mas que este olhar diferenciado seja dado ao nosso estado para que possamos trabalhar no sentido de viabilizarmos obras de infraestrutura que são tão importantes para o estado do Paraná é nesse sentido que eu uso a minha fala e parabenizo ao partido dos trabalhadores pela eleição porque a democracia prevalece a vontade soberana tem que prevalecer independente da quantidade de votos mas que nós possamos reconhecer sim a derrota e nós admitimos que perdemos e portanto só temos a obrigação de desejar um bom mandato porque os brasileiros esperam exatamente isso do novo governo da presidente Dilma era exatamente isso que eu gostaria de dizer como líder do governo conversamos hoje pela manhã com o governador Beto Richa e esperamos que o Paraná e o Brasil possam serem reencontrados para que nós venhamos a fazer um trabalho com muito mais intensidade em favor do nosso estado acredito que esse resultado fará sim o próprio partido como a presidente Dilma repensar no estado porque é humanamente impossível nós não revermos o partido não rever o que ocorreu aqui no Paraná e se querem melhorar tem que olhar o estado com um olhar diferenciado para poder se reinserir nesse contexto político aqui no estado do Paraná então senhores deputados permite a parte me concedo a parte deputado deputado Traiano eu ouço o seu pronunciamento e quero cumprimentá-lo da mesma forma como fez o deputado Nelson Justus deputado Tadeu Veneri a vossa excelência também faz referência à eleição presidencial no dia de ontem eu como deputado como paranaense mas acima de tudo como brasileiro todos nós desejamos êxito aos eleitos tanto a presidente da república no dia de ontem aos governadores da nossa federação os prefeitos que já foram eleitos vereadores deputados estaduais deputados federais e só esperamos que nesse próximo mandato da presidente Dilma que o Paraná realmente seja respeitado como ela estava como ela deu atenção no seu primeiro mandato aos deputados aliados politicamente com seus governos que o Paraná seja efetivamente respeitado como quinta economia do Brasil e que o Paraná possa receber o devido respeito o retorno dentro daquilo que preceitua quer dizer a própria constituição e a própria legislação cumprimenta a vossa excelência pelo seu pronunciamento cumprimenta todos os eleitos também no primeiro turno agora no segundo turno também e esperamos que o nosso governador Beto Richa possa receber os programas do governo federal aqui do Paraná deputado traindo só para encerrar o governador Beto Richa percurei os 399 municípios independente quem administrasse os municípios todos foram atendidos e assim nós esperamos que o Paraná também tenha um tratamento porque tudo peço para vossa excelência concluir tudo que se faz para o Paraná não se faz para o governador se faz para os paranéis obrigado e parabéns pelo vosso pronunciamento eu agradeço e encerro aqui então a minha participação nesse momento no horário das lideranças nós temos o deputado Véalter da oposição senhor presidente e senhores deputados eu também não poderia deixar de manifestar neste dia muito importante que foi o dia de ontem que deu a vitória consagradora na minha visão vitória inequívoca e inquestionável da nossa presidenta Dilma eu quero agradecer todas as palavras já de apoio aos líderes que são da nossa oposição ao Nelson Justus deputado Traiano e outros deputados já se manifestaram certamente agora é o momento de unificar o país e fazer as mudanças que o Brasil precisa as mudanças que o Congresso deve fazer mas nem sempre tem a vontade que deveria por isso que eu acho que o momento é de dialogar assim bastante com as lideranças partidárias desse país de todos os partidos para promover de fato as reformas que são importantes e estruturantes caso não ocorra pelo Congresso a presidenta Dilma já falou no dia de ontem que pretende fazer por plebiscito a reforma política e eu acho que o caminho é discutir com os partidos chamar os partidos como fazer para que a democratização do processo eleitoral seja cada vez mais democrático e que diminua um tanto quanto possível a influência do poder econômico nas eleições esse é o grande desafio eu já falei dessa tribuna deputado Hélio Rush que se se fôssemos de um banco privado ou fosse um bilionário é só escolher algumas lideranças para ter o controle do Congresso Nacional isso é de todos os partidos isso vale para a Assembleia também então existe um modus operandi que não é velado explicitamente e que precisa ser corrigido no processo político eleitoral desse país e queria dizer também senhor senhor presidente senhores deputados como disse essa é uma eleição inequívoca e inquestionável e porque a presidenta Dilma liderou praticamente em todas as pesquisas e fora o crime eleitoral já lhe concedo na sequência o crime eleitoral e jornalístico cometido pela revista do grupo Abril com a conivência de alguns meios de comunicação impediu na minha visão que os que a diferença fosse muito maior aliás foram 3,5 milhões de votos a mais é uma diferença apertada a gente reconhece isso mas a pergunta que fica porque é que Dilma ganhou em Minas Gerais será que se o povo brasileiro conhecesse ainda melhor o Aécio não teriam a diferença teria sido maior então eu reconheço que foi uma disputa difícil uma disputa dura uma campanha onde se destilou ódio preconceitos contra pobres nordestinos petistas cubanos e muitos outros setores contudo os inegáveis avanços ocorridos nos últimos anos o deputado le concedo na sequência contudo os avanços inegáveis ocorridos nos últimos anos senhor presidente senhores deputados a ascensão de dezenas de milhões de brasileiros a uma situação de dignidade e cidadania e a compreensão do que estava realmente em jogo na disputa eleitoral fizeram com que a campanha Dilma no último mês fosse o ponto de encontro de enormes manifestações populares e particularmente da nossa juventude a este povo e estes trabalhadores e trabalhadoras a estes jovens Dilma e o PT e os aliados autênticos devem a vitória o povo que mostrou querer mudanças profundas mas que delegou mais uma vez deputado Pérex ao PT a tarefa de conduzi-las e nós vamos dialogar muito deputado N você que será nosso deputado federal você é o nosso representante é a nossa bancada que aqui vai representar certamente vai travar grandes embates junto com o movimento social e junto com seus pares aqui na casa de todos os partidos políticos agora eu espero que de fato as lideranças nacionais de todos os partidos encampem que se faça a reforma política é inadmissível deputado Helio Rush que partidos políticos estejam na aliança nacional conosco e nas alianças estaduais com partidos adversários isso não se cria hegemonia política isso não se dá autoridade política para os partidos políticos isso só permite partidos de aluguel diga-se de passagem é isso que o povo se indigna como é que é possível permitir que uma liderança nacional um presidente de partido a nível nacional libere em seus estados ou nos seus municípios que o partido conduza sua política de alianças com partidos que são adversários nos estados tem que unificar isso e o único caminho na minha visão é acabar com as coligações da centralidade na política liberar os partidos podem existir todos os partidos tem que fechar partido mas tem que ter hegemonia nacional e na minha visão proibir as alianças proporcionais e proibir o financiamento privado das campanhas para diminuir a influência do poder econômico e queria para finalizar senhor presidente até uma parte do deputado Enio queria dizer também da importância dessa unidade aqui no país da unidade política para fazer as mudanças políticas que estão necessárias e já eu tenho certeza que nós vamos precisar caros deputados se articular sim cada vez mais com os movimentos sociais com as igrejas com os sindicatos com a OAB com os organismos ligados à comunicação desse país entidades de jornalistas para debater com profundidade aquilo que são as reformas importantes e precisamos de fato que o povo se envolva e queria senhor presidente permitir o aparto do deputado Enio Ver obrigado nobre deputado quero parabenizá-lo pela sua intervenção e fazer nesse momento duas intervenções muito rápidas a primeira devemos parabenizar parabenizar os 12 parlamentares dessa casa que publicamente tiraram uma foto na quarta-feira apoiando a presidenta Dilma fizeram a sua campanha nos ajudando nessa grande aliança pelo bem do povo paranaense parabenizar o senador Roberto Requião que junto conosco com a senadora Gleice Hoffman ajudou a coordenar essa campanha no estado do Paraná todos os partidos da nossa aliança mas em especial me sinto na obrigação e com grande prazer parabenizar a militância do Partido dos Trabalhadores que nesse segundo turno foram às ruas brigaram puseram dinheiro do seu bolso no combustível para fazer as carreatas compravam os adesivos que fizeram um trabalho maravilhoso que deu o resultado que deu nesse país ao mesmo tempo celebrar esse resultado mesmo no Paraná 40% no Paraná no estado que teve o resultado que teve no primeiro turno é uma grande vitória prova que o povo paranaense também tem suas críticas e é dentro desse cenário que eu quero oferecer como hoje eu estou muito poético ao líder Ademar Traiano que está na liderança um poema o poema é de Vinícius Moraes de 1959 chamado Operário em Construção não vou recitá-lo mas fica a sugestão o operário disse não é importante um dia ler esse poema que vale a pena em homenagem àquela música que vossa excelência nos apresentou e por fim eu quero fazer elogio público às palavras de vossa excelência do presidente agora é hora de sobriedade agora é hora de nós sentarmos olhar porque o processo eleitoral é dialético a gente aprende muito com ele a oposição também tem suas razões e nós temos que ouvir todos os setores e a partir daí construir um Brasil cada vez mais justo cada vez mais equitativo e ter claro que o que nos interessa é o povo brasileiro por estar de parabéns todo o povo de Paraná do Paraná por esse resultado muito obrigado presidente eu que agradeço o seu aparte já na sequência lhe concedo queria lhe agradecer deputado Enio pelo seu aparte e também dizer que o povo brasileiro foi sábio porque se pegar as urnas eleitorais em qualquer lugar em qualquer cidade desse estado justamente onde as políticas públicas mais chegaram foi onde a presidenta teve mais votos os bairros periféricos eu vejo isso na minha cidade cidade de Toledo os municípios que tem o menor IDH no estado os municípios onde tem uma organização de trabalhadores e trabalhadoras como no sudoeste que é bem organizado a deputada Luciana também teve maior número de vitórias cidades pequenas do interior onde tem um IDH menor onde as políticas públicas chegaram de fato esse povo o povo brasileiro é sábio e sentiu a diferença peço para a vossa excelência concluir já concluo o povo brasileiro percebeu a diferença e é por isso que votou maciçamente principalmente nesses lugares porque sentiram a diferença na sua vida e apostou nessa reforma deputado Justus nessa reforma econômica que na minha visão está sendo feita precisa ser aperfeiçoada e certamente nós precisamos avançar e muito mais e a gente vai contar com a oposição le concedo 30 segundos para não ser deselegante com vossa excelência deputado Elton parabéns para as eleições não temos nada mas quando se fala em Minas que conhece bem o deputado o nosso senador Aécio também quero dizer que Brasília também conhece muito bem o presidente Dilma e perdeu eleições então o PT é muito bem conhecido em Brasília então esse lado tem que ter os dois pesos e as duas medidas não pode valer então se Minas conhece bem não votou com com o senador Aécio Brasília também não votou com a presidenta Dilma nós vamos zerar o painel consulta o deputado Traiano se fará uso da palavra não zeramos o painel entramos em processo de votação ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento senhores deputados que apoiam a tramitação deputado Anibeli Neto que denomina contorno Rodrigues Gomes o trecho entre o quilômetro 203 e 210 do município de Mandaguari do deputado Rossoni que insere no calendário oficial de eventos do estado Paraná a festa da nossa senhora do Rocio Paranaguá projeto da resolução de autoria da comissão de tomada de contas que aprova a prestação de contas dos senhores deputados devidamente apoiados consulto senhores deputados se aprovam que possamos votar as redações finais simbolicamente aprovado item 1 redação final do projeto de lei 256 autoria deputado Caíto título de cidadão honorário senhores deputados que concordam com a redação permaneçam como estão aprovado item 2 redação final do 403 autoria tribunal de justiça aprovado item 3 redação final do projeto de lei 404 autoria tribunal de justiça também aprovada a redação final vamos ao painel item 4 autoria deputado Neile Prevô projeto de lei número 334 insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná o festival gastronômico e cultural de inverno de campo magro votando vamos concluir a votação encerrado 38 votos favoráveis aprovado item 5 segundo a discussão do projeto 192 de autoria deputada de mir big denomina de prefeito daniel yur se que a rodovia pr 589 votando nós vamos concluir concluído 43 votos aprovado item 6 primeira discussão do projeto de lei 340 autoria deputado rasca rodrigues que insere no calendário oficial do estado do paraná o encontro internacional de motociclistas de paranaguá votando encerrada a votação 44 votos item 7 primeira discussão do projeto de lei 133 autoria deputado stephanes júnior denomina trecho da rodovia 160 que liga o município de imbaú ao município da reserva no município reserva rodovia antônio eduardo de brito votando vamos concluir encerrado 43 votos aprovado item 8 primeira discussão do projeto de lei 183 de autoria deputado francisco bir deputado rossoni que concede ao município da fazenda rio grande o título de capital estadual do pneu votando vamos concluir encerrado 42 votos aprovado item 9 primeira discussão do projeto de lei 381 autoria poder executivo autoriza o poder executivo a efetuar a sessão de uso de imóvel que especifica ao instituto paranaense de assistência técnica extensão rural votando vamos concluir encerrado 42 votos aprovado item 10 primeira discussão do projeto 388 autoria deputado pedro lupião e demais senhores deputados que revoga a lei 11.135 de julho de 1995 votando vamos concluir concluído aprovado com 43 votos primeira discussão do projeto de lei 389 autoria deputado pedro lupião que revoga a lei 14.786 de 15 de julho de 2005 votando vamos concluir vamos concluir encerrado 42 votos aprovado requerimento de autoria deputado velto e deputado traiano requer antecipação da sessão de quarta-feira senhores deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado deputado romanelli arquivamento do projeto 423 aprovado votos de congratulações deputado anibeli aprovado votos de congratulações deputado luérs também aprovado deputado 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 Plauto Miró Guimarães, requer que seja enviado expediente de votos de pesar para a família da senhora Isabel Garcia Escanavaca. Aprovado. Deputado Pugliese, registro de votos de pesar à família ilutada pelo falecimento de Luiz Carlos de Lázari. Aprovado. Deputado Pugliese. 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 Obrigado.